Oi Charlotte, bom dia. Cadê a mãe? Pô, tá desesperado assim? Charlotte? Oi, mãe. Eita, vai pegar a mãe. Você vai machucar a mãe. Você vai machucar. Carinho, carinho, carinho. Pronto? Vai machucar a mamãe. Pronto, não, carinho. Acordei, acordei, acordei. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Chega. Vai machucar a mãe. Tá bom. Dê beijinho, 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 beijinho. É beijinho até pra subir em cima de mim não. Dê beijinho, 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 beijinho. Ó, tá beijinho na mãe. Já chega, né? Tá bom, tá bom. Ai, meu cabelo chegou lá. Tá bom, chega, 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 chega. Chega, pronto, 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 pronto. 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 Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Chegou. Tá bom, vou dar rodada, 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 rodada. Pronto. Beijinho, 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 beijinho. Pronto. Pronto. Chega, machucar a mãe. Pronto, pronto. 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 Pronto, 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 vamos eu les contar. Perfeito.